NINJA! Ô NINJA! Faz uma manobra, roda o vidão assim ali ó Dá um rolê aí Como é NINJA Vai, vai, vai! Pra cá, porra! Onde é a NINJA? Vai, tua! Puxa lá! Fica assim ó, fica assim! Fica assim ó, fica assim! Bota grau, bota grau! Fica assim ó, cáchtou oGo! Fica assim ó, oi seキ THEM Bota grau! Fica assim ó, oké... EINJA... Obrigado.